Caros noivos, João Paulo e Gislene, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. É, meu amor, chegou o nosso dia. Só tenho que agradecer a Deus por ter você em minha vida. Obrigado por sonhar comigo os meus sonhos. Que Jesus continue abençoando cada dia mais a nossa relação. Eu te amo. Gislene, eu só queria te dizer que eu te amo muito. Muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida, de ter realizado o nosso sonho. E eu quero só te agradecer por tudo. Obrigado por existir na minha vida. Gislene, eu só queria te agradecer por tudo. Gislene, eu só queria te agradecer por todos.